Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, de volta pra mais um dia de Pergunta do Dia, mais um episódio de Pergunta do Dia e, mais uma vez, a gente vai falar sobre brigas entre cães na mesma casa. E de novo as pessoas continuam rodando em círculo sem saber porquê, mas eu vou fazer questão de responder mais uma dessas perguntas pra gente entrar de novo nesse tema que é cada vez mais importante, tá? Então vamos lá. Foi um comentário da Carla, a Carla disse, boa tarde, eu tenho duas pastoras, tem cinco anos, só que uma delas comeu uma bolinha e teve que passar pra uma cirurgia, tive que separar, e agora estão brigando muito por ciúmes, eu acho, por ciúmes eu acho, o que que eu faço? Carla, querida, assim, não importa o quanto a idade que elas têm, nem o quanto tempo juntas elas têm, o erro que muita gente comete, como eu acredito que você cometeu sem saber, foi você criou dois cachorros juntos o tempo todo, tá? E às vezes você imagina que elas nunca tiveram nenhum tipo de conflito, você falou de pastoras, eu imagino que seja um pastor alemão, a raça que você tá falando, são cães grandes, eu imagino que você tenha deixado essas cadelas crescerem juntas ou viverem juntas, provavelmente, numa área externa da sua casa, tu supondo, tá? Se eu tiver errada, me corrija. Quando a gente faz essa escolha, lembre da frase, cada escolha é uma renúncia, quando você escolhe criar cães numa área externa da casa, e principalmente múltiplos cães, dois ou mais, juntos, o tempo todo, sem sua supervisão, ou com supervisão limitada, o que vai acontecer, essa dinâmica entre esses dois cachorros vai se organizar de uma maneira que muitas vezes você não sabe como ela funciona, tá? Por quê? Porque você não tá lá. E como você nunca separou essas cachorras, você não tem a menor ideia de como a interação entre elas funciona. O que aconteceu com você foi uma fatalidade, uma das cachorras comeu uma bolinha, você teve que botar ela pra fazer uma cirurgia, no pós-operatório você separou, e quando você reintroduziu as duas, as brigas começaram. Então não é que você que começou do nada. Vamos olhar pra esse cenário com olhos mais ritualísticos, tá? Pensando no animal como espécie, um predador, e como eles se organizam sem a gente. Quando você tem dois cães no mesmo território, eles vão se organizar da forma deles. A hierarquia vai se estabelecer ali. Quem patrulha o território, quem tem acesso aos melhores recursos, podem ser, os melhores recursos podem ser múltiplas coisas. O melhor lugar de deitar, a primeira bebida na água que fresca, quem come primeiro, quem pega as coisas primeiro, e quando os humanos chegam, quem chega nos humanos primeiro. Tudo isso parece ser pequeno, mas não é, tá? Eu não sei se elas nunca tiveram nenhum desentendimento antes, e provavelmente, você não me disse, não sei se você sabe, mas existem um monte de coisas que você também não sabe. Você não sabe como elas estabeleceram entre elas, quem era a mais forte e quem era a mais submissa. Pode ter certeza que essa hierarquia se reorganizou de alguma forma. Talvez você não tenha visto, mas ela aconteceu. Quando você tirou uma das duas do contexto, por conta do pós-operatório, quem ficou assumiu o território. E provavelmente quem ficou era, ou uma das duas, tanto faz, mas vamos supor que fosse a cachorra um pouco mais submissa, que ficou, tá? O que é que acontece? A partir de agora, de novo, quando sai ou entra um cachorro, pensando num ambiente mais ritualístico, pensando mais na espécie dos cães, como eles são e como eles funcionam, sai um elemento da equação, a hierarquia se reorganiza, mesmo que a gente esteja falando de um cachorro só agora, tá? Agora não tem mais ninguém pra dividir esse território, agora esse território é meu, tudo que tem aqui é meu. Toda vez que algum ano entra nesse território, eu chego nele primeiro, toda vez que tem água fresca, eu chego nela primeiro, a comida eu como primeiro. O reino é meu. De repente, a outra cachorra volta. O que que você acha que vai acontecer? A outra cachorra volta, partindo do princípio que não tem um humano pra definir quem vai fazer o quê, e imediatamente quem tava ali naquele território falou, não, agora eu não quero mais você aqui, agora aqui é do meu jeito. Antes era do seu jeito, agora não é mais, agora é do meu. E se você não aceitar, a gente vai cair na porrada. E é exatamente o que tá acontecendo com você, tá? Então, o que que você precisa fazer? Todos vocês que estão em situações como essa, lembrem de uma coisa importante. Nunca vai dar certo ter dois cães soltos sem supervisão. Não no jeito humano de se enxergar, tá? Só vai dar certo quando eles se organizam. E muitas vezes essa organização deles vai fluir porque um cachorro simplesmente vai aceitar, mas quando um deles não aceitar, alguém vai morrer nesse território. Porque é assim que animal funciona. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Animal não olha o outro como irmãozinho, como melhor amiguinho, eles olham o outro como animal. E se um deles decide que o outro não vai ficar, o outro não vai ficar. Acredite nisso, eles vão fazer o... eles vão eliminar o outro da melhor forma que eles encontrarem. Mesmo que isso custe a vida do outro cachorro. Então, seu objetivo agora não é fazer com que elas fiquem soltas juntas. Seu objetivo agora é gerenciar e fazer mais parte da vida dessas cachorras. Então, ou se você quer elas na área externa, é um canil pra cada cachorra. Se você quer elas na área interna, é uma caixa de transporte pra cada cachorra. Retire os recursos. Ou você... A situação que você tem é a seguinte. Ou você toma a frente e redesenha a vida dessas cachorras de uma maneira que elas não têm mais liberdade e sem supervisão. E se você tiver que dar tempo livre, é rodízio uma de cada vez. E absolutamente essas cachorras têm que respeitar você antes de qualquer outra coisa. Ou o máximo que você pode esperar é construir um canil e fazer rodízio pro resto da vida. Enquanto o outro tá preso, o outro tá solto. Enquanto o outro tá preso, o outro tá solto. Numa dinâmica bem estruturada, se você fizesse parte da vida dessas cachorras de verdade, você absolutamente teria a possibilidade de ter as duas no mesmo ambiente com você, caminhar com as duas, fazer place com as duas, explorar o mundo de ambientes sociais com as duas. Mas essa coisa de ter elas soltas lá fora, explorando o meu quintal, o meu terreno, enquanto eu vou lá pra dentro, esqueça. Esqueça. Mesmo que fossem dois chihuahuas, eu te falaria a mesma coisa. E não é porque elas brigaram. É porque essa prática eu não aconselho pra cachorro nenhum. Tá? É assim que começa. Então, o que aconteceu com você não foi do nada. Foi simplesmente porque a hierarquia se organizou de uma maneira que provavelmente você nunca enxergou. E quando você retirou uma e colocou de volta, elas se reorganizaram do jeito delas. É assim que os cachorros se sobrevivem, ou se comportam, quando a gente não tem relevância na vida deles. Isso acaba acontecendo muito com pessoas que têm cães grandes que moram na área externa da casa. A gente faz muito pouco parte da vida desses cachorros. E por conta disso, quando os conflitos acontecem, a gente tem zero poder de intervenção. E por alguma razão, a gente continua querendo colocá-los nessa mesma situação. Quando é nessa primeira situação que gerou todo o problema. Tá? Então, meu melhor conselho pra você, nesse momento, seria mantenha elas separadas. De preferência, tenha ou um canil, ou uma caixa de transporte pra cada uma. E comece a treinar essas duas cachorras. Chame ajuda profissional se você não sabe pra onde começar. Cara, vocês não sabem como é legal ter um cachorro bem treinado. Um cachorro que vê você com olhos de prioridade. Que olha pra você em qualquer tomada de decisão e olha pra ver o que você acha que ele tem que fazer. É um cachorro que pode te acompanhar em várias situações da sua vida. Não é porque são pastores alemãs que eles têm que ficar o resto da vida confinados no quintal. Eles podem ser excelentes canos pra você. Você poderia explorar milhões de outras avenidas com esses cachorros se você pensasse neles como companheiros de verdade. Eu sei que parece duro o que eu tô te falando, mas não é necessariamente uma crítica. Provavelmente você não sabia. E eu sei que muita gente vende essa ideia. Coloca um segundo cachorro, eles vão ser amigos, ele precisa de um segundo cachorro. Não! Gente, não é assim que funciona. Pra você ter dois ou mais cães, você tem que entender muito, mas muito mesmo, sobre comportamento canino, linguagem corporal, e saber muito o que você tá fazendo. Porque o risco de uma briga sempre vai existir. E quanto maior os cachorros, mais feroz vai ser a briga, e mais difícil vai ser pra você reconstruir esse cenário. São cães poderosos, pastor alemão. São excelentes cães, mas absolutamente eles são cães muito poderosos. Se eles entrarem em conflito, você não tem muito o que fazer, tá? Então, treine os cachorros. Assim, quando eu falo treine os cachorros, tem muita coisa pra fazer, gente. Se vocês acompanham os meus vídeos, eu faço isso todo dia. E aqui, nesse momento, agora, nesse escritório, tem cinco cachorros. Então, eu faço rodízio, eu dedico tempo individualmente pra cada cachorro, eu advogo por todos eles, e a última coisa que vai acontecer aqui dentro da minha casa é a liberdade sem supervisão. Principalmente com os cães que estão em treinamento aqui. Eu queria muito que vocês colocassem isso na cabeça de vocês, tá? Eu sei que as pessoas falam que não tem tempo, que a vida é ocupada, e se você é uma dessas pessoas que fica o dia inteiro fora, e tem esses dois cachorros, de repente, pra fazer a guarda da sua casa, e se você tem que ser honesto com você mesmo, e você tem que dizer, olha, eu não vou ter tempo de fazer muita coisa com elas, então a vida delas vai ser separada a partir de agora. É isso, tá? Sendo bem realista, essa é a resposta. Esses cachorros só vão mudar, essas fêmeas só vão mudar se você dedicar tempo pra elas, se você construir uma vida diferente pra elas, onde a vida delas já tem muito mais do que só o espaço lá fora. Mas é você participando da vida delas, cães precisam dessa referência. Quando a gente não se torna uma referência forte pro cachorro, eles se tornam essa referência pra eles mesmos. E a nossa intervenção passa a ser cada vez menor. Então eu fico triste quando eu vejo essas histórias de brigas, porque vocês sabem, vocês estão acompanhando aqui, a série Pergunta do Dia, tem múltiplo, talvez 40% da série de Pergunta do Dia é só de casos como esse. E eu sei que as pessoas querem o melhor pros cachorros, muitas vezes elas não sabem o que fazer. Muitas vezes elas escutam esses conselhos, deixa o cachorro lá, deixa o cachorro livre, deixa eles se entenderem. E todo dia eu recebo perguntas com mais, tá? Eu fico triste porque eu sei que poderia ser diferente, mas graças a Deus os cachorros estão vivos, então não é só colocá-las duas juntas de novo, não é. Não é só tirar todos os recursos do território, não é. É reconstruir tudo, tá? Você tá falando aí de cinco anos de hábito, cinco anos de duas cachorras que fizeram o que queriam, e provavelmente muitos conflitos aconteceram e você nem ficou sabendo, tá? Então você tem que conhecer seus cachorros de verdade de novo. Provavelmente tem coisas sobre elas que você nem sabe. Simplesmente porque tem coisas que você nunca explorou com essas cachorras. Eu sempre falo que a gente vai saber quem é o cachorro de verdade quando a gente explora a personalidade desse cachorro individualmente, coloca o cachorro em situações diferentes, testa o cachorro em situações diferentes. Tem muita gente que não conhece o seu próprio cachorro. Essa que é a realidade. Às vezes é porque a pessoa não tem tempo, não sabe. Às vezes não quer saber, não sei. Tem mil alternativas. Mas enfim, meu conselho é se eu estivesse no seu lugar, eu separaria os cães e começaria a procurar ajuda profissional. Se você não pode pagar do seu bolso um bom profissional pra te ajudar, aprenda você mesmo, não é tão difícil assim. De verdade, eu faço de tudo pra colocar aqui nesse canal o máximo de informação possível pra que vocês não tenham que gastar dinheiro. Pra que vocês possam fazer por vocês. Eu queria muito que as pessoas ganhassem esse gosto pelo treinamento de cães. Porque ter um cachorro bem treinado é outra vida. É outra vida de verdade. Mas enfim, esse é o meu conselho pra você. Separe as duas, comece a treinar essas cachorras individualmente, e aí a gente vai ver como é que elas vão se comportar. Tem uma muita coisa pra ser explorada. Muita mesmo, tá? E se você não souber por onde começar, a chame ajuda profissional. Com certeza, tá? É isso, gente. Mais uma vez, episódio de Pergunta do Dia, brigas entre cães da mesma casa. Estamos de novo nessa estação, mas fiquem à vontade pra deixar as perguntas de vocês aqui, tá? Sempre vai ser um prazer ouvir os comentários, os relatos de todos vocês que estão por aí, tá bom? Minha intenção é ajudar. Beijo grande.